Uma nova área de urgência e emergência foi entregue lá no pronto-socorro municipal e foi um evento do jeito que Itapetininga merece. Contou com a presença do diretor-presidente da Beneficência Nipo-Brasileira lá de São Paulo, a atual gestora do Hospital Dr. Léo Ossi Bernardes, o Sr. Paulo Sekiti Saita. Arigato minasato temo kirei. Ele, representante-chefe do escritório da GICA no Brasil e outras autoridades lá em Itapetininga. A entrega dessa nova urgência e emergência do pronto-socorro representa já 70% daquelas obras que estão sendo executadas em aproximadamente 10 mil metros quadrados. Olha só como é que está, UTI, para tudo quanto é lado, enfermaria e Itapetininga se apresenta dessa forma para o Brasil e a saúde tem que ser condizente, né? 10 mil metros quadrados da área da unidade, passando por isso, por avanço. O Hospital Léo Ossi Bernardes recebeu, de forma inédita, um investimento privado de 20 milhões de reais da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo. Esses recursos dando a todo esse espaço do hospital a possibilidade de reforma, ampliação e ali instalação de novos equipamentos. 2 mil metros quadrados das antigas paredes do hospital foram derrubadas e aí erguidos os novos setores de atendimento. Parceria, né? Graças a ela, a parceria da GICA para adquirir um tomógrafo de última geração. Caiu, bateu cabeça. Doutor precisa saber a extensão do dano à gravidade. Tomografia. E esse exame possível porque foram investidos 8 milhões de reais.